Olhando as paisagens tão lindas Vejo todas cobertas de flores Também vejo os pássaros cantando Sendo grato ao seu Criador Assim também quero cantar Entruando a Deus nova canção Igualmente as aves que cantam Melodias feitas de coração Hoje muitos queriam cantar Igualmente os passarinhos Até mesmo vivem a chorar Por sentirem assim tão sozinhos Cantando também me alegro Com as lindas e belas melodias É assim que os pássaros se alegram Louvando a Deus todos os dias Na floresta é bonito ouvir O cantar de muitos passarinhos Sentimos eles se alegrando Protegidos por Deus em seus lindos Cante também meu irmão Que Jesus com prazer te ouvirás Quando aqui nesta terra pintar Sei que no céu vai ponte no ar Música Música Já está cansado de tanto vagar Neste mundo errante és um sobredor Já faz muito tempo deixaste teu lar Já não tem amigo, nem paz, nem amor Meu pesado amigo, eis o meu conselho Pare um pouco agora para meditar Cristo está vendo o teu desespero Vem correndo amigo e não tenhas medo Pois Jesus promete e vai te ajudar Foste vitimado pelo inimigo Foste derrotado pelo malveitor Abraçaste as trevas, caíste no abismo Foste acorrentado pelo tentador Já não tem sossego em tua pobre alma Já perdeste a calma do teu coração Jesus é consolo, ele é guarida Ser vigilante, guarda tua vida Ele é te anima e te dá proteção Podem meu amigo, que vou te mostrar Todas as maravilhas que o bom Deus criou Olhe para o campo Olhe para o campo, veja como está O templo e no jardim Aquelas lindas flores Ouça os passarinhos com seu bochear Envoando alegres cantos de loucores Saiba que Jesus para te salvar Derramou o sangue, pula em teu lugar É me aceitá-lo como salvador Minha m muita sua advantage Minha m wojiatra Minha mía Minha mía Minha mía Minha mía Minha mía Longe de meu Jesus andava Sem ter anúncio ou perdão Só no pecado eu pensava Porque não tinha salvação Como Jesus Cristo me amou Sei que não posso lhe explicar Só sei que Cristo me salvou E quer também te salvar Como Jesus Cristo me amou Sei que não posso lhe explicar Só sei que Cristo me salvou E quer também te salvar Veja que bênção gloriosa Eu recebi meu Jesus Que me tirou do meu pecado Me concedendo a sua luz Como Jesus Cristo me amou Sei que não posso lhe explicar Só sei que Cristo me salvou E quer também te salvar E quer também te salvar Meu Deus Para abrir os olhos dos cerdos Tirando do castelo os que estão na prisão Para tirar as maldades dos homens Que existem no fundo do seu coração Por não achar o justo sequer Então Deus cumpriu aquela missão Assim enviou seu filho unigênito Para nos libertar e nos dar salvação Cantai ao Senhor o cântico novo Porque grandes coisas por nós Ele fez O grande poder nos tirou do Egito Abriu nossa mente de uma só vez Purou todas as chagas e deu-nos a vida Por isto sentimos alegria e prazer Se temos Jesus Cristo por nosso guia Por nada no mundo devemos temer Por certas razões eu sigo a Jesus Porque minha alma a Ele pertence Agora não pulo, não bebo e não jogo Do seu evangelho subredidente Às vezes provado, enfrentando lutas Mas a minha alma não fica abatida Porque Jesus disse ser fiel até a morte Então guardiei a coroa da vida Oh, venha Cristo sem tardar, bem pecador Você que sente em sua alma dor sem fim Não duvides o poder do Salvador Hoje aceita teu convite e vinde a mim Jesus Cristo é o pão, oh, vem comer Jesus Cristo é a fonte, oh, vem beber Ele salva, Ele batiza e te encontrou Para o céu, homem reina, fazê-lo Neste mundo de mistério e dor atroz Só pretende a tua alma enganar Sou-me amigo de Jesus da doce voz Vinde a mim que eu te posso libertar Se estás fraco, estás em peso sem poder Mas almejas um alívio encontrar Vinde a mim de Jesus que quis morrer Crucificado em uma cruz para te salvar 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 Com Jesus Cristo que venho Serei um vencedor As trevas por batendo Proclamou teu doce amor Não temo o inimigo Que ao ver o vencedor O mais forte está comigo Sim, é meu mestre Jesus Se as tristezas me cercam Pesar e desabora Pesar e desabora Eu encontrarei firmeza Nos braços do Salvador Ser minha fé Ser minha fé enfraquece Ser frágil por meu amor O Senhor Jesus me aquece Com o Santo Consolador A vida de Deus Com o Santo Consolador Já fui um prisioneiro, sofri tanto neste mundo Sem ter a esperança de encontrar libertação Eu era um mendigo, sendo escravo do pecado Minha alma era triste na mais negra solidão Pensava ser feliz, porém nunca conseguia Igualmente uma pedra endureceu meu coração Somente meu desejo era viver na poemia Não tenho a certeza da minha salvação De pedra muito dura, fora feito o meu destino Jesus me encontrou e estendeu-me em suas mãos Pegou-me em seus braços, colocou em seu caminho Naquele mesmo instante recebi a salvação O coração de pedra que existia em meu peito Jesus com seu poder em carne o transformou Tirou toda a maldade que existia dentro dele Este Cristo poderoso em meu coração entrou Homem sem Cristo é sem paz no coração Foi assim a minha vida, sem amor só ilusão Mas Jesus Cristo tirou meu sofrimento Não sou mais aquela estátua que vivia ao redento O coração de pedra que existia dentro do pecado Não sou mais uma palavra, sem amor só ilusão Um coração de pedra que existia dentro do pecado Quero cantar este hino de louvor Porque Jesus, meu Redentor, transformou meu coração Agora vivo com grande satisfação Porque tenho a certeza que ganhei a salvação Com alegria vou agora anunciar Que Jesus veio salvar os que estavam perdidos Vem meu amigo, depressa sem tardar Breve Cristo vem buscar o teu povo escolhido A Bíblia ensina com sinceridade E nos mostra a verdade Que Jesus é o salvador Vem meu amigo, ele te chama com bondade Para habitar na eternidade Do seu reino de amor Com alegria vou agora anunciar Que Jesus veio salvar os que estavam perdidos Vem meu amigo, depressa sem tardar Breve Cristo vem buscar o teu povo escolhido Que Jesus veio salvar os que estão perdidos Vem meu amigo, depressa sem tardar Vem meu amigo, depressa sem tardar Do reino das trevas Do reino das trevas Jesus me tirou Livrou-me das garras de Satanás A vida eterna, Cristo me autorbou E deu-me certeza de um reino de paz Agora eu sigo os passos de Jesus Seu sangue vertido, mal nos entrou Aqui eu terei que levar minha cruz Breve gozarei do reino de Deus Tristezas e dores aqui deixarei Jesus um palácio comprou para mim E vem do presente com Cristo, meu rei O gozo é perene e a vida é sem fim E vem do presente com Cristo, meu rei Você está sofrendo Você está sofrendo Eu sei por que que é Você desprezou Jesus Pelo amor de uma mulher Pelo amor de uma mulher Deixe ela, meu rei Deixe ela pra lá Volte para Jesus Jesus quer te abraçar Não chore, meu irmão Deixe Jesus no seu coração Não sopra, meu irmão Porque Jesus quer te dar o perdão Volte para Jesus Deixe ela, meu rei Deixe ela, meu rei Porque Jesus quer te dar o perdão Era o jardim, um paraíso Onde um casal Onde um casal era feliz Eis que a serpente astuciosa Aquela felicidade não quis A serpente sendo invejosa Conseguiu mesmo desmachar Aquela união pura e perfeita Fazendo aquele casal pecar Então o Senhor Jeová Foi com Adão Foi com Adão e Eva conversar Procurava, mas não encontrava Com voz meiga começou a me chamar Adão, o que aconteceu? Para de mim se esconder Será que a serpente conseguiu Fazer a fruta do mal você comer? A mulher que tu me deste Mulher a quem me fez mecar Agora estou aqui sem veste Sem poder me apresentar Naquele lindo paraíso Fora mesmo suportês Porque as ordens do Senhor Adão e Eva Adão e Eva não obedecer Ainda hoje no meio dos crentes Existem muitas Eva e Adão Convidem com todos na igreja Fingem ser mesmo um cristão Não procuram mesmo obedecer Muito menos tentam se humilhar Da igreja não serão expulsos Mas no céu não poderão entrar Com grande amor e bondade Jesus Cristo ensinava O teu santo evangelho A todos que o acompanhavam Jesus disse Eu sou a porta E por ela todos devem entrar Quem entrar por esta porta A salvação ele encontrará Entrai pela porta estreita Assim disse o Senhor Quem entrar por outra porta É ladrão Salteador Jesus é o nosso refúgio Só ele nos dá salvação Foi ele quem me tirou Da mais dura escravidão Agora estou liberto Já não sou mais um prisioneiro A Deus dou o meu louvor Do Salvador Sou mensageiro Entrai pela porta estreita Entrai pela porta estreita Assim disse o Senhor Quem entrar por outra porta É ladrão Salteador 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 Son